Vamos dar entrada aqui no bairro São João Sejam todos bem-vindos, a gente está interesse no Piauí Vamos dar entrada aqui no bairro São João Estamos vindo aqui da região do Odisseu, da Atlantic City Vamos entrar, pegar uma das entradas do bairro São João Se eu passar na sua rua, deixa aquele like, comenta Veja aí nossos vídeos, compartilha, reporta aqui no nosso canal Nosso canal está com hoje em média de 32 mil seguidores, graças a Deus É um canal que está cada dia subindo mais para a ajuda de vocês Mas se inscreve aí, a gente vai ser da ajuda de vocês para bater aqueles 100 mil Vamos embora lá Pois é, aqui é o bairro São João, estamos chegando aqui perto do Eldorado Potentube Então eu vou dar uma passada na porta rapidinho Você dá uma olhada aqui na Praça da Igreja Hoje é sábado, o vento está um pouco parado, está bem fraco Aqui, não sei o nome dessa rua, estou andando, deixa eu ver se tem por aqui Aqui é rua Noronha-Almeida, acho que é rua Noronha-Almeida Aqui, para dar uma passada bem aqui no Eldorado Para quem morou aqui no São João, conhece esse bairro muito bem E o primeiro pedido de fazer nos bairros da cidade, mas logo eu vou fazendo em alguns Porque tem muitos bairros, tem eles indo e a gente tem uma lixa que a gente segue Mas quando der certo, eu passo nesse bairro aí Vou fazer pedra mole, vou fazer novamente no cambinho, mas vai dar certo Cheguei aqui no Eldorado, passo aqui na lateral Só mostrando aqui o Eldorado Potentube É mesmo, é? A praça é muito bonita, muito verde Agora o que tem de pingunça aqui, tem um bocado, tem um bocado, tem um bocado de gente aqui É, saca mão na cachaça Tem um bocado aqui, nessa praça, quer dizer, na cidade toda, Teresina está lotado disso Mas aqui é o bairro de São João Então não vai dar para estar em todas as ruas Mas passando aqui mesmo para você que é moro por aqui Ter uma ideia como é que está seu bairro Se você estiver fora Aqui é perto de tudo É um bairro muito bom É um bairro muito bom mesmo É bem perto de tudo aqui Perto do shopping, perto do centro da cidade Perto das universidades É bem localizado no mercado do peixe Aí como é que é a praça Aqui, ó É Aqui por sempre é muito rápido Tá lá no bairro bem localizado Um bairro bonito E aqui para dormir, né? Como em todos os bairros, comércios, grandes comércios, pequenos comércios Passando aqui, essa lotaria, ela foi assaltada há pouco tempo A lotaria aqui do lado E a gente vai até passando a porta dela Essa lotaria aqui Teve um assalto recentemente aí Mas é isso aí, aqui no tanto que é lugar Além do que é segurança aqui no Piauí está muito boa Querendo ou não, está diminuindo muito Mas bora lá Volta para a frente do bairro de São Paulo Mas veja aí, tem vídeos novos De Teresina, de outros bairros de Teresina Que você não conhece outros bairros Eu entro no meu canal que tem aí Mostrando outros bairros de Teresina Pra você ficar por dentro da cidade E você que mora fora Mata no povo da saudade da Teresina Cidade Verde Que hoje É muito quente Mas hoje o tempo está bem gostoso Está nublado O tempo está bem A frente O tempo está muito bom Eu não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada É aqui direto Estamos dentro do bairro de São João ainda Estamos no cemitério de São Judas Aqui na lateral E estamos chegando no balão de São Cristóvão Não dá para mostrar todas as ruas Toda luz é uma pincelada por aqui Estão no balão de São Cristóvão Estão no balão de São Cristóvão Vamos passar aqui no balão de São Cristóvão Vamos passar aqui no balão de São Cristóvão E o cemitério de São Judas Estão pegando a João 23 Mas acompanhando o canal É um canal que não tem pornografia Não tem palavrão É um canal da família Você pode mostrar para os seus filhos Mostrar a sua cidade Você não vai ter palavra Fique aí com a gente Obrigado por acompanhar Curtir É um ano também para quem não conhece Tem um polo de saúde em Teresina Vou fazer novamente É onde ficam os hospitais Áreas hospitalares Lindas Olha, cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota? E onde recebe muita gente De outros estados Principalmente do Maranhão e do Tocantins Essa área hospitalar que fica no centro de Teresina O hospital de Adoro Guardas E várias expensões Tudo no centro da cidade Mas estamos indo aqui Como eu disse, é um sábado Passando na VB Acabei de sair do bairro de São João Quanto estou sentindo no bairro de Seu O tempo está bem agradável hoje Está nublado Choveu bem a noite Então estou tranquilo aqui No bairro de São João Passei em algum lugar Claro, é um bairro grande Não tem como eu passar em todos Mas depois vou fazer o outro lado Do bairro de São João Estrela é as principais ruas Que a gente passa Para ter acesso ao bairro Aqui a gente está Aqui a gente está na Jão 53 Perto da loja da Havana É a revenda de carros Localizas Aqui é uma BR Que essa BR dá sentido A cidade de Altos Altos e outros locais Com o maior Peripiri Barnaiva Tudo Para a gente sair por aqui É um dos caminos Para a gente Chega nas antecedentes Se você quer ver também Tem um vídeo de Parnaiva Tem um vídeo de Lisboea Beleza? E é uma dica Todo mundo pensa Quando eu vou para a praia de Parnaiva Parnaiva só tem uma praia É a Pedra do São Lugar que tem mais praia Estou falando para quem não conhece Você conhece Você já sabe E no escorrer Não, no escorrer Tem várias praias Parnaiva só tem a praia De Pedra do São Fica a dica aí Do nosso canal Aqui eu estou chegando No rebaixamento Da LV23 O fluxo de carro É muito intenso E outra hora me pedir Eu vou fazer um vídeo Mostrando os valores Parcialmente de aluguéis Aqui em Teresina Quanto é que fica Quanto é que não fica A média de aluguel Mas isso é bem relativo Porque depende dos barros Mas é isso aí Vamos encerrando por aí Vou deixar os saídos de maio Finalmente E logo a gente vê Contra o vídeo aí Mostrar o outro bairro da cidade E logo a gente vê 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 Obrigado.